Exatamente, são três autores que agiram várias vezes essa noite no centro da cidade, nos bairros, praticaram alguns roubos e dois deles foram presos no início da manhã, o terceiro está identificado, nós estamos rastreando para localizá-lo foram várias vítimas, eles tentaram roubar de algumas pessoas, conseguiram roubar de outras, vários objetos foram recuperados a operação está em andamento ainda, pois é, hoje de manhã nós tivemos essa ocorrência com sucesso, conseguimos prender esses dois rapazes que estavam de posse de uma faca e praticando esses crimes violentos na nossa cidade